Seu troll mode trapado na fita, já tá no mode da porrada, no mode da SD, no mode da vibe da capotada e ó, entendeu? Agora pra catar o loot, pra catar o loot é ter que ter dois corpos, puxaram um corpo, sobrou outro corpo, dois com dois, com quatro, três corpos, tá porrada, não faz lembrar que tá na frente, passou, pegou o corpo, eu quero o loot, cadê o loot? Quero o loot, quero ver, tem treta lá no fundo, tem jeito apanhando, tem a CD pra cá ainda, tem um cara, opa, tem um cara que tá apanhando lá ainda na parada, não quer pegar o loot, quero pegar o loot aqui, eu quero saber onde tá parado, cadê a BP? Eu quero a BP da boca, cadê o loot? Opa, jogaram o BP lá pra baixo, opa, é tiro lá nas costas, vai na miúda, opa, fique ligado pra ver completo. Na posição 5, já tem boquinha, bocão, boquete, tem silencer, já tá na treta, é um monte, ó, tá chovendo, magia, é tiro. Já chegou o menino montado na parada vermelha, tem o menino montado na parada vermelha, também chegou dando jeito aqui pra puxar a parada. Já tem o reino escuro, vai que deu a passada, deu um tiro, mas tem chovendo, magia de novo, dando paradinho pra cima do maradinho, e olha que a parada já tá na fita, todo mundo ali tombando, pedrada, é pedrada, é aerolito. Aerolito pra cima da cabeça do menino, muito tempo ele não vai sobreviver ali, presta atenção que na vibe da capotada e ó, opa, aí. E a pedrada continua caindo, jogaram o corpo lá pra cima, e cadê o loot que não apareceu ainda? Você fica procurando, então arrastaram o corpo pra cá, até agora ninguém abriu pra Castelo, que tá acontecendo ainda. Veio uma porrada, mas tirou lá pra baixo e desceram, o corpo fica naquela capotada, que não sabe onde é que foi, chegou, tá aqui, opa, chovendo, opa. Olha a BPzinha, a BPzinha, tá 90k ali, você viu? Já passaram a mão da BP, que você não viu o resto, não vai conseguir ver mais, porque os caras ficam na treta com a torre de escuro quando sobra, meu amigo. Cata rápido, porque senão, velho, já o Arrow, olha lá, o Gerald Backpack, a caixotinha ali que serve de BP, que é muito bom também, tem mais espaço no bagulho, 17 centavos. O anelzinho de couro tá ali ainda, 11 runas, opa, a butina aqui, uma parada de um facãozinho, 3 bolas do saco vermelho, até as faquinhas da Milena do Mortal Kombat, que você tá ligado, voltou pra parada aqui, ainda tá aqui o anelzinho. Tem a BP, tem o BPzinha, tem um monte de runa, a runa com cruz ali também, que tem a florzinha, a florzinha que é pra você já colocar no caixão do cara que morreu. Põe em cima e já, opa, vai em paz, descanse em paz aí, que você merece, porque você é um cara que... Eu merecia descansar muito bem, pai, velho. Na chamada do recheio, você chega e... Lucão Reti já tá na correria, já tá atrás do menino, tá atrás do menino, Jump Slayer, onde tá essa... Tá montado na Pantera Roxa, Pantera Azul, Pantera Negra. Cada um fala que essa Pantera é de uma cor, foda, mas tá montado na Pantera. Tá na caminhada, tá atrás, tá na procura de alguma coisa, que é... Opa, apareceu um menininho ali já, opa, tá aqui o carinha, tem um ali pra baixo, Deixa eu ver o que o menino diz que... Opa, foi no talo da vida, conseguiu... Duas o E, dois o E, dois o E, né, foda-se o português, não quer nem saber. Só sei que o menino tá ali, tá levando porrada, vai tentar subir, sabe, tem um diagonal que... Ô, capotou no pé da bagulha, opa! Já viu o que tem, já tá valendo, já tá suave, já valeu a caminhada, foda-se o resto. Falou, partiu, vou pro canto aqui, o Basílio ajudou também. Já tem outro menino que tá realando ali, os caras ficam na caminhada, porque os caras fez a treta, mataram o menino, já passaram a mão no Slut, e vamos, vamos ver o que que tinha. Mas, vamos organizar, vamos aqui pra cima aqui, vamos se movimentar aqui, ó. O que, ó, a BP tá aqui, passa um pano aí, eu tinha isso aqui, tá lá, a indivídua tá lá dentro, os potes das vidas, que não sobreviveu, um pouquinho de runa pra dizer que tinha alguma coisa, que o menino era meio eclético, tá ligado? Olha, eu quero fazer a caminhada, você é meio eclético, tem um pouquinho de cada runa aqui, pra ajudar a minha caminhada, porque é o que sobra pra mim, porque... Na posição 3, já tem um menino atrapado, que você não consegue nem ouvir o nome dele, só sei que ele tá lá, o Light, o Light, o Light, o Luz, o Saromones, o Sarones, tá ali, ó, o menino já tá atrapado e tá aqui, tá aqui, tá aqui, entendeu? Tá, o importante é que tá ali, ó, o importante é isso, o importante é que tá atrapado ali, tá levando chumbada, quanto tempo ele vai ficar ali, a gente não se sabe, porque não sabe quantas potas interna, você pega, pega um, pega, pega, pega dois, pega, pega, pega três, tapotou, opa, comando do E, tomou um menino e opa, a indivídua tava ali de novo, tem a BP da Lua, a BP da Lua é, a BP da Lua, hein, essa BP da Lua é... Cadê o Lute? Cadê o Lute? Posição 2 tá ali, o menino tá atrapado, o Alavo. O Alavo tá ali, de ré no Kib, de ré de Skull, meu amigo, tá na influência. Pra mim, tá na influência o indivíduo, veja que a câmera se aproximei. Chegou no Alavo, o Alavo não faz nada além de ficar tentando realar, que eu acho que tá na influência, no marlito, o uso ilícito do produto, que te faz ficar um pouco mais distante do que quer. Olha que filosofia fila da puta, puta que pariu, o Alavo tá ali, o Alavo fica aguentando as porradas, tem gente aguentando a porrada dos Green Heapers ali atrás, tem um monte de farelo ali e tal aqui pra baixo também, o Alavo fica ali no talo da vida que tá batendo no vermelho e que foi. E aí, foi, eu quero ver, que abriu, opa, 130k, caralho, tem coisa pra caceta, velho. Red Skull carregando um monte de coisa, olha que vai passando um pano a quantidade de... Opa, tem até xicrinha ali, ó, cafezinho, tem uma sopinha, que é pra ficar forte, né? Pra ficar, se manter forte na caminhada. Eu tenho que ficar forte na caminhada? Tenho que levar minha sopinha, pô. Não vou levar o Mizi Miojo? Eu não vou levar o Miojo? O caralho que eu não vou levar o Miojo? O que é que eu vou levar o Miojo? O que é que eu vou levar o Miojo? Filha da puta! Na posição 1, você lembra que o Troll Mode tava ali. Veja que a partir do momento que ele morreu ali, você já passa um pano e que lá o que ele dropou? Olha, acende com xicrinha aqui! Agora, pra catar o resto das coisas, truta, que é o problema, por quê? Arrasta o corpo, puxa o corpo, pega a BP, cadê a BP? A BP já não tá ali, ó. Opa, passaram a mão, tá o corpo aqui, não é aqui, cadê a BP? Presta atenção lá pra baixo, lá que vai aparecer a BP. Opa, a BP tá lá, agora a caminhada é atrás da BP, porque eu preciso catar a BP, desci. Falou, vou catar a BP, eu puxei em cima do banco, vou catar, eu catei uma caixinha, falou, vou catar uns colarzinho que também tem BP, tem anelzinho azul, BPzinho de bambu, tem um monte de runa, que ainda pote vazio, tem... op, tem mais colar. Saiu arrastando porque eu quero... Truta, os caras vão catar de tudo que tiver na BP. Vai ficar zíper pra um, botão pra outro, a alça da BP, da mochila pra outro, porque olha a quantidade de gente que tem. O que sobra? Nada. Um vai catar a tinta, a outra vai fatiar pra fazer stilingue. Maluco! Parada é treta. Presta atenção, que é assim que funciona. E salve, pessoal tibianos, mais uma vez obrigado por ter assistido o Red School, pra você que é fiel nos programas e não perde um. Cara, valeu mesmo. Não se esquece de avaliar o vídeo, fazer seu comentário, passar pro seu amiguinho, passar pra sua amiguinha, assim a gente mantém firme e forte a programação aqui. E estamos de volta com um áudio bom agora, reparou? Porra! Então é nóis, um forte abraço a todos, valeu! Tchau, tchau, tchau!